Música Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jeffter Campos, eu sou professor de Educação Física. Estamos na nossa aula de número 37, tá quase acabando, falta só mais uma aula aí de revisão dos conteúdos. Hoje nós vamos revisar todo aquele conteúdo denso que fizemos de dança, então vai ser uma aula um pouco corrida aí, um pouco agitada. Vamos ter que dançar aí no ritmo literalmente da aula, tá? E na semana que vem finalizamos o nosso conteúdo, né? E aí cada um que vai aí passar pro seu primeiro ano, vai conseguir concluir o ano bem e entrar num novo ciclo na escola de vocês, tá? Então vamos lá pra nossa revisão de conteúdo de danças. Passando logo pra vocês o conceito geral de dança. Entender, gente, que dança é algo muito antigo, né? Desde o homem primitivo a dança já existe. Lógico que ela tinha características e objetivos diferentes dos atuais, mas ela já existia na sua forma mais rudimentar, né? Então a dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo seguindo movimentos que são ritmados, em geral, ao som de uma música, né? Então sempre se relacionar a dança a uma música, mas hoje a gente sabe que não necessariamente você precisa de uma música, né? Pra dançar, de uma música no seu sentido mais, digamos assim, mais prontinho, né? Música com instrumentos, com canto ou não. Hoje a gente sabe que sem a música ou até com as batidas do próprio corpo, a gente consegue expressar, né? Sentimentos, vontades, expressar uma realidade social através da dança, tá? Então não necessariamente com música, né? Ela é considerada a mais completa das artes, né? A mais completa das cênicas é a dança porque ela não envolve só, por exemplo, o canto feito a música, né? Mas ela envolve elementos artísticos como a música, o próprio teatro, a pintura e a escultura, né? Tudo isso aí capaz de exprimir tanto os mais simples quanto os mais fortes emoções. Então a dança, ela consegue trazer elementos de várias outras artes, né? Da dança, da música, do teatro, da pintura, da escultura e transformar aquilo em um grande espetáculo de expressão corporal, né? Então ela é considerada por isso a mais completa das artes cênicas, tá? A gente também pode denominá-la, né? Ou conceituá-la como a arte de movimentar o corpo em certo ritmo, né? E como uma das três principais artes cênicas, como eu falei agora há pouco, da antiguidade, ao lado do teatro e ao lado da música, né? Então se a gente for lá para a origem da dança, né? Ela está ali na parte de artes cênicas como entre as três principais artes daquele momento, daquela época, que era a dança, o teatro e a própria música. Então ela se caracteriza tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, né? Quando eu falo previamente estabelecidos, significa o quê? As coreografias, né? Quando a gente ensaia antes, combina tudo o que vai acontecer para na hora da apresentação a gente basicamente se expressar ali e realizar aquela atividade que já foi totalmente coreografada, né? Então ela tem os movimentos que já são previamente estabelecidos ou os movimentos que são improvisados, que é a dança livre, né? A dança livre é aquela que até permite que haja um ensaio, que haja uma preparação, mas de acordo com o próprio momento, com a sensação que está tendo ali, até com a reação da plateia, a reação do público, o dançarino ou o grupo pode ali utilizar da espontaneidade deles e criar em cima do que já foi pensado, né? Sendo improvisado naquele momento. Então pode existir como expressão artística a dança. Então a dança é uma dança que se apresenta no teatro, é uma dança que se apresenta na praça do bairro, se apresenta numa igreja, se apresenta numa academia, em qualquer local, mas ela também pode ter a função de divertimento, de pessoas que dançam para se divertir, para relaxar, para poder desopilar depois de uma semana muito intensa de trabalho, então vai lá e dança, sai com os amigos. Então ela tem esse cunho de expressão artística, mas ela também pode ter ali a sua função de divertimento, de lazer, né? Enfim, de desopilar do nosso dia a dia. O surgimento das danças em grupo aconteceu ali através dos rituais religiosos, e aí, digo de novo a vocês, a gente já tem datados aí de mais de dois mil antes de Cristo, né? Imagens que mostram que a dança já era utilizada com essa característica religiosa. Então dançar numa igreja hoje, né? Seja ela protestante, católica, qualquer outro tipo de denominação, não é nada novo, né? E ainda, engraçado que ainda enfrenta muito preconceito dentro da igreja, né? A dança, né? Porque ela está sempre associada com uma atividade mundana, e aí, às vezes, a própria igreja não consegue estabelecer esse vínculo onde a dança já foi utilizada na sua origem como um ritual religioso, um ritual de aproximação com Deus, que tinha uma relação muito mais de agradecimento, uma relação até de pedido, né? Por exemplo, o homem primitivo, vou até colocar para vocês aí, né? Que é onde ele ia caçar, quando ele precisava, por exemplo, que chovesse para poder ter lavoura, para aquilo que foi plantado nascer. Então, tudo isso era expresso, às vezes, através da dança também, né? Então, como eu botei aí, ó, rituais religiosos em que as pessoas faziam agradecimento ou pediam aos deuses do sol, pediam a chuva, etc. Os primeiros da dança mostram que elas surgiram no Egito há dois mil anos antes de Cristo, pelo menos. Então, veja, estamos hoje a dois mil e um pouquinho depois de Cristo, né? 2021 depois de Cristo. A dança é tão antiga quanto o tempo que nós temos depois do nascimento de Cristo. Então, está meio que o nascimento, literalmente, no meio da existência da dança. Então, algumas pinturas, ó, como eu trouxe para vocês, elas já demonstram, né, como a dança era praticada. Então, vocês veem ali, se vocês verem na primeira figura, você vai ver que eles estão portando uma arma, então, com animais. Possivelmente, é uma relação direta com a caça, né? Então, eles dançavam, né, em homenagem ou em adoração aos deuses da época deles lá para agradecer pela caça ou para que a caça fosse garantida, né? Para que eles trouxessem o alimento para o povo deles. Então, pinturas sugerem aí que as danças surgiram na pré-história, ou seja, faz tempo, né? Fundamentalmente a partir da descoberta, por parte dos homens, nídeas, né? Dos homens e homens nídeas, das suas possibilidades de produzir sons com os pés e com as mãos. Sempre em caráter de celebração direcionada à sobrevivência. A caça, a colheita, né, a necessidade da chuva. Então, o homem primitivo, ele entendeu que bater o pé no chão, bater a mão no corpo, isso gera ritmo, isso gera sonoridade. E, através disso, eles dançavam, né, estabelecendo o seu próprio ritmo para fazer algum tipo de adoração aos seus deuses naquela época, tá? Tudo sempre relacionado à caça, colheita, tá bom? A pedir chuva, a pedir chove, ao sol também. Então, tudo estava em relação, relacionado a isso. Ainda falando da dança primitiva, né, chamamos essa dança primitiva como aquela que surge de maneira espontânea, né, e é praticada por uma comunidade, por um grupo, etc. Geralmente é uma dança usada para celebrar um ritual específico, como as colheitas, ou a chegada de uma estação do ano, né? Também temos danças primitivas, por exemplo, de passagem, que a gente chama. Quando um rapaz ainda, um homem primitivo ali na sua fase da adolescência, quando ele ia se tornar um adulto, existia toda uma celebração através da dança, né, todo um ritual através da dança para comemorar ou para mostrar, né, que aquela gurizada ali estava saindo da fase de adolescente para a fase de adulto. Então, ali tem um ritual de passagem também, e isso acontece muito na dança. Se a gente for ver algumas tribos africanas ainda, e até as indígenas aqui, né, se a gente ainda procurar nas tribos indígenas, ainda tem muito isso, esse ritual de passagem que é feito através da dança, né, quando meninos e meninas deixam de serem adolescentes e passam a vida adulta. Então, aí, como eu falei, as culturas indígenas, elas fazem isso, essas festas, né, também para, por exemplo, se preparar para uma guerra, né, se vocês visualizarem, até nos sites de vídeo aí no YouTube você consegue baixar, é um time de rugby da Nova Zelândia, por exemplo. Toda vez que eles vão jogar, eles fazem uma dança que é um ritual, né, que é chamado de haka, não sei se é haka ou haka a pronúncia, mas é haka, vamos dizer assim, e é um ritual que eles dançam, batem no corpo, fazem caretas, tudo para amedrontar, entre aspas, o seu adversário. Você vê que é um ritual que tem uma característica militar, que era utilizado na guerra, e eles hoje fazem isso sempre que vão jogar contra um time de um outro país, numa partida de rugby. Então, eles se juntam, gritam, fazem careta, fazem movimentos de contração para mostrar a força do corpo, batem neles mesmo, né. É um ritual de dança que remete aí a uma guerra, né, mas, na verdade, é um jogo que vai acontecer ali, eles estão fazendo aquilo meio que para intimidar o adversário, né. Também é utilizado aí nos rituais de passagem, como eu falei, né, de fase de adolescência para fase adulta, e isso é utilizado até hoje aí por várias tribos indígenas, não só aqui no Brasil, mas também muitos na África. E a gente, qualquer documentário que você vê sobre passagem de faixa etária nas tribos africanas, vocês vão ver que é sempre um momento de grande celebração, né. Quando o menino se torna um guerreiro, quando a menina vai se tornar apta, digamos assim, para procriar, para ter filhos, então sempre tem um ritual de passagem aí nessas tribos, que é bem legal da gente observar. Tá nas civilizações antigas, né, pegando aí já um pouquinho das danças, a gente sai da dança do homem primitivo e vem para a dança ali, do milenário, digamos assim, né, dança de mil anos para trás. Então, nessas civilizações, como a egípcia, né, ou a mesopotâmica, a dança tem um caráter meio que sagrado, sendo uma das formas de você honrar os deuses. Esse tipo de dança, ele sobrevive até hoje em países como a Índia e o Japão, né, que são países que têm uma cultura muito enraizada, eles valorizam muito a história deles, valorizam muito a cultura deles, então você vê que nesses países, a dança ainda tem esse caráter aí de honrar aos seus deuses, né, e até hoje a gente consegue observar isso, né. As danças que surgiram aí na pré-história, fundamentalmente a partir da descoberta, né, do homem, das possibilidades de som através do, como eu falei, né, dos pés e das mãos, tiveram, tinham um caráter já mais de sobrevivência de novo, ou seja, era de caça, de colheita, né, para pedir a chuva, né, das danças laminenares. Já na Grécia, a dança já tinha aí um caráter também de ritual, né, sendo muito utilizada para cultuar os deuses, né, lembra que a Grécia era politeísta, então, eles tinham várias formas de cultuar os deuses e um deles era através da dança, né, os deuses gregos são aí, tem, enfim, Atena, Hades, é só assistir Cavaleiros do Zodíaco, você vai aprender todos esses deuses aí da Grécia Antiga. E aí você vai perceber que eles tinham a dança como uma forma também de adoração ao deus do sol, ao deus da guerra, à deusa do amor, à deusa da liberdade, então sempre tinha uma dança também para isso. E uma das danças mais descritas na Antiguidade era aquela que usava na festa do Minotauro, se vocês forem olhar lá ou estudar a história, na verdade, é o mito, né, do Minotauro lá, do labirinto do Minotauro, vocês vão perceber que havia uma dança também de adoração a esse monstro, né, que, enfim, era o que guardava um labirinto, e foi um semideus que foi lá e conseguiu tanto vencer o labirinto quanto o próprio Minotauro. A dança moderna, ela vem ali como uma dança primitiva, depois ela vem como uma dança já mais milenar, e aí a gente entra para uma dança moderna, né, que ela veio exclusivamente para quebrar aqueles padrões, principalmente do balé clássico. Se vocês olharem o balé clássico, vocês vão ver que é um estilo de dança totalmente emoldurado, né, é uma dança que não permite que o dançarino, a pessoa que está ali praticando, crie em cima do que já está criado, né, não permite tanta performance individual, né, se o baléarino quiser fazer uma adaptação, um improviso ali, aquilo geralmente não acontece, porque o balé, ele segue um padrão, né, de tanto padrão corporal, tanto padrão corporal, né, como sempre a postura muito ereta, nas pontas dos pés, o quadril sempre com rotação para fora, externa, então, além de pedir muito essa questão da postura, tinha a vestimenta, que era a mesma para todos, a sapatilhazinha lá com o gesso na ponta, então, eles seguiam muito esse padrão, esse modelo fixo, fechado, né, e a dança moderna, ela veio como uma ruptura, veio para quebrar esse modelo clássico da dança, né, veio para quebrar o modelo que era estabelecido pelo balé, inclusive, que não era acessível a todos, era acessível só à mais alta sociedade de sua época, né, então, com o crescimento das cidades e a expansão da própria indústria, então, parte da sociedade já não se identificava com aquele espetáculo do balé clássico, ele ficou, era aquela coisa muito emoldurada, não tinha muita variabilidade, então, a própria população já começou a desgostar, digamos assim, daquele modelo padrão fechado de dança, então, surgem aí nomes como Isadora Duncan, né, que veio com essa perspectiva da dança moderna para quebrar um pouco esse cenário de rigidez do balé, né, esses figurinos tutus, né, esses cenários muito grandiosos, ela veio com uma proposta de realmente quebrar através da utilização de roupas mais simples, dispensava esses cenários megalomaníacos que tinham no balé, e a sua obra, ela abriu possibilidades para novas linguagens na dança contemporânea, ou seja, precisou ela vir, romper com o tradicional, romper com aquele modelo padrão engessado, né, para isso poder dar mais liberdade para as pessoas, inclusive, modernizarem mais, deixarem o processo muito mais contemporâneo, né, que é aí que vem, literalmente, a dança contemporânea, né, ela é denominada dança contemporânea, toda aquela criada a partir da década de 60, né, do século XX, ou seja, lá pelos anos de 1950 a 60, né, nos Estados Unidos, a dança contemporânea, ela veio, ela veio para dar continuidade à quebra daquela rigidez do balé clássico, e ainda, é, digamos que, modernizar mais o estilo da dança moderna, né, a contemporânea ainda veio para quebrar mais ainda, né, para romper mais ainda com essas barreiras do padrão, e trazer mais liberdade, mais movimentos, mais variedade de vestimentas para um modelo de dança que era antes tão tradicional. Então, continuando a experimentação da dança moderna, os criadores do contemporâneo misturam teatro e dança, no mesmo palco, e acabam com a figura lá do solista, que é aquela solista do balé, e o solista que fica ali, basicamente, o tempo todo, fazendo toda a apresentação, enquanto o resto do grupo está ali, meio que parecendo como um coadjuvante daquela peça, daquele momento, né. E aí, proporciona o quê? Uma maior igualdade entre homem e mulher no palco, porque todos podem chegar lá e arrasar, tirar onda na dança, fazer um espetáculo individual ou em grupo, ou em dupla, por exemplo, um homem e uma mulher, e cada um consegue ter uma performance individual, na mesma altura, e sem seguir aqueles padrões de rigidez. Há grupos, inclusive, que chegam a dispensar a própria música da coreografia. Eles nem a música utilizam para poder gerar a coreografia. Simplesmente eles vão lá e vão criando, vão criando através do bater de pé, do bater de mãos no próprio corpo, e eles vão evoluindo em relação a isso. Ainda falando sobre a dança contemporânea, ela é um tipo de dança que não se limita a conjuntos de técnicas específicas. Então, lembra, o balé, você tem que estar lá, pezinhos juntos, na ponta do pé, fazendo aqueles movimentos todos cheios de graciosidade, sem erros, sem a possibilidade de você criar. Você tem que seguir exatamente aquele script que está pré-determinado. Já na dança contemporânea, você não se limita a esse conjunto de técnicas específicas. O dançarino tem muito mais liberdade, e aí eu trouxe três imagens para vocês perceberem isso, que estão fazendo uma parada de mão em dupla, em um movimento, o outro está lá em um grupo com cinco ou seis pessoas, fazendo cada um movimentos diferentes, e o outro está fazendo um movimento extremamente intenso para o corpo, de abrir perna, de ficar na diagonal. Ou seja, não tem um padrão, uma técnica específica fechada, engessada, não. O bailarino tem toda a possibilidade de criar em cima dos próprios movimentos, abrangendo assim variedades de gênero, de ritmos, de formas e de performance. Por isso que tanto o homem quanto a mulher conseguem ter uma performance excelente e incrível numa dança contemporânea, porque eles têm mais liberdade para criar e botar o potencial deles ali à prova durante uma apresentação. A dança contemporânea se desenvolveu meados ali do século XX, como eu falei, nos anos 1950, 1950, 1960, tornando-se popular na década de 82. Ou seja, só uns 30 anos depois foi que ela se tornou literalmente popular pelo mundo todo. Como já falei, ela é um gênero de dança, que é mistura de uma dança teatral que se desenvolveu e tornou-se um dos gêneros mais conhecidos, especialmente no mundo ocidental. Se vocês perceberem, por exemplo, um espetáculo de circo, vocês vão lá no YouTube e botam lá um espetáculo de dança no circo, vocês vão ver que as dançarinas misturam ginástica, misturam teatro, misturam canto, misturam até esportes, coisas que acontecem no esporte dentro de um elemento só que é a dança. E assim, incríveis, algumas apresentações são incríveis, elas fazem isso no chão, fazem isso em cima de uma fita, fazem isso em cima de um lugar muito alto, mas elas conseguem, elas que eu falo em geral, os dançarinos e dançarinas conseguem expressar, conseguem uma expressão corporal muito intensa através dos seus movimentos. Trouxe algumas imagens para vocês de umas danças mais ocidentais, que é importante, mas no lado oriental da terra também tem muito isso da dança contemporânea. Iniciada em 1950, o movimento da dança contemporânea possui o intuito de driblar os padrões, como eu já falei da dança convencida, convencionais, como o balé clássico, por exemplo, e a própria dança moderna, que, embora tenha quebrado um pouco aquele modelo do clássico, mas ainda assim ela tinha estruturas mais rígidas, ainda assim tinham estruturas que eram mais fechadas e que não permitiam tanto a improvisação. Então, em busca de inovações e influenciada por pensadores como Rudolf Lachban, a dança já foi passada como uma técnica que não possuía uma técnica única. Ela possuía várias técnicas, livres de técnicas, que poderiam ser utilizadas durante aquela apresentação. trouxe mais duas imagens para você, uma imagem de uma dança solo, ou seja, só uma mulher dançando, ela está realizando um salto, e ali já uma dança em grupo, e aí se você perceber, por exemplo, essa mulher dançando e fazendo esse salto, se fosse no balé, ela teria que fazer o salto específico do balé. Na dança contemporânea, ela está livre para criar, para dançar, da forma que ela achar melhor aquela forma de expressão corporal dela. surgiu também como uma forma de protesto, como eu falei, rompimento da cultura clássica, e lembrando que a cultura clássica era um grande problema para a sociedade em geral, porque basicamente só quem tinha acesso a esse tipo de cultura, só quem consumia esse tipo de cultura, eram as pessoas de classe mais elevada, não era uma prática que chegava a todas as classes. Então, o desenvolvimento da dança contemporânea, ele andou ali meio que paralelo, mas sempre separado do desenvolvimento da New Dance, na Inglaterra. Então, eles não, estavam ali sempre num estilo muito parecido, mas cada um indo para o seu caminho. A modalidade de dança contemporânea, ela surgiu literalmente em 1960 nos Estados Unidos. No Brasil, ela só veio se desenvolver mais ali perto do ano de 1990. Então, ela nasce num segmento de dança moderna e não possui uma técnica estabelecida, como eu já falei para vocês. Todos os tipos de pessoas podem praticá-la e a sua técnica é tão abrangente que não delimita estilos nem de roupa, nem de música, nem de espaço, nem de movimento. Você pode fazer uma dança no teatro contemporânea, você pode fazer na sala da sua casa e transmitir ao vivo para milhões de pessoas através da internet, você pode fazer na quadra da escola, você pode fazer na igreja, você pode fazer na praça, você pode fazer na rua, ou seja, não tem limites para dança contemporânea. Desde que você consiga expressar através do seu corpo, através dos movimentos, aquele sentimento que está envolvido naquele momento. Por exemplo, uma dança na praça dentro de uma comunidade, ela pode estar ali expressando as desigualdades sociais, a angústia de quem está tendo dificuldades para conseguir um emprego, a grande dificuldade da realidade das nossas escolas, enfim, o cenário político que nós vivemos, através da dança, tudo isso é possível de ser expressado. Então, para fixar, a dança contemporânea tem as seguintes características, essas daí a gente não pode esquecer, que é de não existir técnicas pré-determinadas, ou seja, a dança é livre, você cria técnicas e utiliza das suas técnicas que você já fez em outras danças para poder se libertar nela, não existem limitações de movimento, ou seja, todo movimento é livre e é bem-vindo dentro da dança contemporânea, assim como o verso teoria ou música, então pode ser com música e não ser, pode ser com uma música que tem uma característica mais clássica, mas pode ser com uma música totalmente atualizada, um grande exemplo disso é o Passinho aqui em Pernambuco, o Passinho é uma criação nossa, mas com certeza tem características do brega, tem características de outros tipos de música, mas está ali sendo utilizado como uma forma de expressão social e viralizou muito o Passinho aqui em Pernambuco e hoje em dia é tocado no Brasil todo. Gostem ou não, é uma forma que a sociedade tem de se expressar através da dança, então isso precisa acontecer. A valorização da constante experimentação e inovação é uma das vantagens da dança contemporânea que você pode estar sempre inovando, diferente do balé clássico que você está sempre seguindo aquele modelo padrão. A importância da transmissão do conceito, ideia e sentimentos que a coreografia propõe é o que eu falei, você pode se expressar através da dança e falar da realidade social difícil que você vive. isso pode ser passado através de uma dança. E a valorização da cultura geográfica, coreográfica individual, geográfica não teve nada a ver. Você valoriza o individual, aquele dançarino ele pode criar, pode usar toda a experiência dele para fazer algo mais legal, algo mais intenso, algo mais, algo de uma expressão artística muito maior. como eu falei para vocês, no Brasil só chegou perto dos anos de 1990, explodiu aqui no Brasil também, principalmente no modelo de dança mais urbano, mais rápido, mais agitado, que é o que a gente vê até hoje, nas praças, nos parques, isso acontecendo. E ela veio muito de características do próprio índio, das danças africanas, da característica africana e da Europa também. Então, a raiz da dança contemporânea no Brasil, ela tem características indígenas, africanas e europeias. Então, tem alguns registros de danças, inclusive dos índios, quando foram, quando os colonizadores chegaram no Brasil, e isso é registrado através de cartas também e de imagens. E vocês verem que a dança já estava inserida dentro do contexto indígena, a gente é que se aproveitou disso e foi criando modelos de dança diferentes e hoje nós somos um país de grande expressão cultural através da dança pela sua pluralidade de estilos e de movimentos. Então, para vocês eu vou deixar essa atividade, vocês vão pesquisar o que são as danças, pesquisem direitinho e escrevam para enviar, e aí como é possível a gente compreender a importância da dança dentro da aula de Educação Física, como é que a dança tem sua importância na nossa formação enquanto ser humano. Valeu pela aula, gente, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?